Mas, qual é a política do governo? Eu vou citar aqui mais um exemplo da energia, né? Hoje o jornal, hoje em dia, trouxe a seguinte matéria. Alta dos preços perde força em fevereiro e Belo Horizonte. Adivinhe quem puxou para baixo os preços? A baixa da energia elétrica. A presidenta Dilma acertou em cheio. Nós tivemos em Belo Horizonte, sabe? Deflação, o que estava falando é lei. Porque deflação de 0,2% do Belo Horizonte no mês de janeiro desse ano. Impulsionado pela queda da energia. Então, temos que comemorar. Ao baixar a energia, tanto fomenta a industrialização, porque abaixa a conta de luz, o custo das empresas, como também diminui o processo inflacionário. Além de ajudar o povo mais pobre, evidente que vai pagar menos. É uma questão que a presidenta Dilma fez, bem muito bem pensada, a favor do Brasil. Vossa Excelência lembra que a Aécio Neves ficou contra, né? Para poder ficar a favor da Andrade Gutierrez, da concessionária, ficaram contra o PSDB e a Aécio, contra essa medida. Agora, ontem, está aqui no jornal O Tempo. Então, o jornal, hoje em dia, comemora. Alta dos preços, perde força em fevereiro, em Belo Horizonte. E já disse que tivemos deflação de 0,2%, que é ótima notícia. E o tempo completo. Semig é acusado de maquiar dados que influenciam a tarifa. E a Semig quer aumentar 10% a tarifa. E a denúncia de que a maquiagem existe, não é do PT, não é de entidades ligadas a nós, mas pelo contrário. É a associação de empresários que, fazendo toda a análise dos dados, a BRAS, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, então das indústrias. A BRAS, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, faz a denúncia de que a Semig está maquiando dados para aumentar a tarifa. Na contramão do que está dando certo. Então, em Minas, nós vamos ter um aumento, em Minas Gerais, de mais 10% da energia. Para que isso? Porque, como o Estado está falido, como a Aécio quebrou Minas, eles só pensam no valor do ICMS. Então, é preciso aumentar a conta de energia para o governo arrecadar mais ICMS, que é do que o governo vive. E com esse ICMS maior, o governo do Estado, então, pegando empréstimos, vai endividando e, ao mesmo tempo, não criando as condições de desenvolvimento para o Brasil. E as empresas vão saindo daqui. Ontem, eu vi uma relação de empresas que já saíram daqui. Belgo Mineiro, Magnesita, Biscoitos Aimorés, Telemic celular, Luz e Minas, e mais recentemente Santa Malha, e agora a venda de 50% do ICMS. É essa política que está em Minas, vai ter o aumento de luz. Dilma baixa essa, Anastasia aumenta. E não vem fazendo discurso que é a ANEL que aumenta, não. A ANEL autoriza o aumento, são os deputados da CEMIG. Então, não vem dizer, agora a culpa é do governo federal. Não, a Dilma baixou o ponto de luz, o pessoal já está pagando menos. E a CEMIG... Ontem eu fiz, deputado André Quintal, uma proposta bastante clara ontem, para a CEMIG reduzir a condição de luz ambiental. Simples. Simples. Eu acho que não precisa nem desenhar para a CEMIG entender. Sabe qual é a conta? Reduz o ICMS. Para não dizer que está reduzindo muito, o ICMS é 30%. Como ele é cobrado sobre o próprio ICMS, chega a 42% da conta de luz. É de taxa de ICMS. Então, o grande ganho que encarece, hoje, absolutamente a conta de luz, é o ICMS. São Paulo, doutorado, já passa a palavra do deputado Salvaladar. São Paulo, sabe quanto São Paulo paga ICMS, do deputado Salvaladar? 13%. Aqui são 30%. Eu não estou propondo baixar para 13%, não porque o Estado já está quebrado, a AES quebrou menos, já só sabe pedir dinheiro emprestado. Então, essa quebradeira que está em Minas Gerais, só sabe reclamar pelo interior, está aqui o Anastasia dizendo que vai reclamar da dívida. Vai reclamar da dívida e vai pedir mais dinheiro emprestado, André. Dizendo que vai em Brasília reclamar da dívida e vai pedir mais dinheiro emprestado. Eles que não entendem. Então, vai reclamar da dívida e vai pedir mais dinheiro emprestado, vai endividar mais. São Paulo é 13% de ICMS, para citar o Estado Tucano. Minas Gerais é 30%. Chega a 42%, porque é um sobre o outro. Mas vamos botar lá os 30%. A proposta que eu faço para ser amigo, para não impactar a conta de luz das nossas indústrias, para não impactar a conta de luz dos mineiros, é o seguinte. Reduz no mesmo patamar que a presidenta Dilma reduziu os encargos de energia elétrica. No mesmo patamar. Chega, faz o cálculo do que foi reduzido do patamar e se reduz, portanto, a conta de luz do ICMS aqui no Estado. Retira-se também o percentual de dividendo para as grandes empresas. O dividendo que a CNIG passa para os acionistas. Hoje está passando no mínimo 50% dos acionistas. Andrade Gutierrez ontem, junto com os acionistas, ganhou 1 bilhão de reais de dividendo. Se fosse como na época do Itamar, que era no máximo 25%, em vez de 1 bilhão, seriam 500 bilhões. Em vez de 3,3 bilhões, que é o acumulado do Andrade para até o final do ano, seria 1 bilhão 350. Então, veja bem, se a CNIG passar um dividendo a metade do que ela aplica hoje para as grandes empresas e, ao mesmo tempo, reduzir o ICMS na mesma proporção que a Dilma fez nos encargos federais, nós teremos condições de abaixar a conta de luz, que será bom para todo o Estado de Minas Gerais, para as indústrias para o desenvolvimento do Estado. Precisa o governo de parar de pensar pequeno. Aumenta 10% da conta de luz, mas tira a indústria, tira o desenvolvimento, tira o crescimento do Estado. O que é que sobra o Estado? Vender as empresas, como não tem muito mais do que vender, porque a SEMEA Legislativa, pelo menos essa prerrogativa tem, não pode privatizar mais a CEMIG e a Copasa, como diz, a venda completa delas, o governo vai pedir dinheiro emprestado. É isso, então, que ele faz. O telespectador fala, é replay, estão discutindo o assunto, está repetindo a reunião passada. Infelizmente não é, é mais um pedido de empréstimo. 9 bilhões e meio esse ano, 100 bilhões de dívidos, o segundo Estado mais endividado e o vigésimo segundo PIB do Brasil, o de Minas Gerais. Vergonha nacional e toda a lei delegada, toda a propaganda de Andréa Neves, toda a guerra da Valterona, 2 bilhões de publicidade, toda o silêncio na imprensa, toda o Tribunal de Contas falou no governo, Ministério Público, Tribunal de Justiça e cara pelo nome.